Ele é muito de galã, muito de galã, muito de galã Com o embrazador de bailes do Espírito Santo Cadê a safadinha? Só o fim de série, sério Gold, gold, sério Maria, Maria, você lançaria a minha cabeça Como pode ir se viver em casa? O que será de você? Seguindo, jogando, jogando, patro na roda do país Você está vendo, meu maluco, você não sabe ficar Eu vou poder ir se viver em casa O que será de você? Seguindo, jogando, patro na roda do país Você está vendo, meu maluco, você me contou Agora eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito, não pode delirar Vai, Alã, manda pra ela Hoje está parando pra relatar uma história de uma conhecida minha Que está bem a minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e acha que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha Porque é de piranha, não tem nada Maria, tem suas vidas, onde é sempre equilíbrio Música D.J. Aleman Tenho um dia, um jogador de bailes do Espírito Santo Maria, Maria, você notaria a minha cabeça Como pode isso? Vem o pé na nova esteira de você Seguindo jogando Um dia e quatro na roda do país Você está bem, seu marmo Maria, Maria, você notaria a minha cabeça Como pode isso? Vem o pé na nova esteira de você Seguindo jogando Um dia e quatro na roda do país Você está bem, seu marmo Você me encontrou agora Eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito Não pode delirar Vai, Alain, manda pra ela Hoje está parando pra relatar uma história De uma conhecida minha que está bem a minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e acha que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha Porque é de piranha não tem nada Maria tem duas virtudes e é sempre equilíbrio Lógica que ela faz e as suas am closing E não aprende a minha fantasia Torquem a sua fatiga Tem uma BigQuery 3, 2, 1, 2, 1, 2 2, 2 2 E a terra e a terra e a terra é rica É de piranha não tem incógnio Mas nemacha, não tem fruta E não temos frutas E não nos Pink E de ser legal